E os protestos contra o reajuste do ICMS continuam em São Paulo. Deixa eu ir para a rua agora com o Vitor Moraes, que está acompanhando um protesto que acontece na Praça Charles Miller. É isso, Vitor? Qual o setor que organiza o ato nessa manhã por aí? Oi, Adriana. Bom dia a você, bom dia a todos. Mais de 200 representantes do setor de automóveis, carros seminovos, carros usados, estão aqui em frente ao estádio do Paquembu, na Praça Charles Miller, para protestar contra o aumento do ICMS, a cobrança do ICMS, um aumento de mais de 207% desse imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Essa não é a primeira manifestação, vem ganhando corpo a cada semana. Já tem 20 dias que os representantes desse setor estão saindo às ruas. Eles chegaram aqui no Paquembu por volta das 6h30 da manhã e daqui a pouquinho já vão seguir no comboio o sentido a ponta estalhada, passando pela Avenida Rebouças e pela Marginal Pinheiros. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o empresário, representante do setor de automóveis, do setor seminovos, Marcelo Cruz. Marcelo, bom dia, obrigado por falar com a Jovem Pan. Muita gente aqui, muitos empregos em jogo, são mais de 300 mil empregos que podem ser atingidos diretamente. É isso, Marcelo? Exatamente, Vitor. O impacto disso é 10 vezes maior que o da Ford, só para você ter uma ideia da magnitude do problema. E a nossa luta aqui é que o governo nos ouça. O governo, ele simplesmente fez uma majoração do imposto em 207% sem sequer ouvir o setor para medir o impacto que isso causaria. Então, para você ter uma ideia, 207% do imposto, que veio de 1,8 para 5,53, representa 60% do lucro bruto do automóvel. Se você majorar os outros impostos federais, as despesas, é 95% do lucro do automóvel, ou seja, inviabiliza a operação como um todo, né? O automóvel seminovo, ele participa de uma cadeia muito importante da produção. Ele viabiliza a venda do zero, porque a gente absorve o seminovo. Ele fomenta oficina, fluilaria, despachante, mecânica, centro automotivo. Então, ele é uma engrenagem muito importante do setor. E, como você disse, são 350 mil empregos diretos e 700 mil indiretos. Muito obrigado, Marcelo, representante do setor de automóveis. Pois é, os representantes e também o Marcelo esperam uma reunião, esperam um posicionamento do governador João Doria que ele revogue esse aumento. Adriana. Obrigado.